Pode ser pra sempre, se você quiser Pode ser só mais um verão Pode ser que eu perca a graça e já não te faça mais rir Na próxima estação Pode ser que quando o inverno chegar A rotina ou a distância faça o nosso amor esfriar Ou morrer devagar Mas pode ser que não Se quiser apostar Eu arrisco em nós dois Pode ser pra sempre Se você quiser é só dizer que sim que eu fico até o fim só com você Pode ser pra sempre Se você quiser é só dizer que sim que eu fiz Fico até o fim só com você Pode ser que eu tenha um plano Pra te levar comigo e viver nossos melhores anos Com o coração em paz Pode ser que o meu caminho se abra novamente e eu já não siga mais sozinho Caminha ao lado seu Até o fim Até o fim E no que vem depois Eu arrisco em nós dois Mesmo se o plano falhar Eu arrisco em nós dois Pode ser pra sempre Se você quiser é só dizer que sim que eu fico até o fim só com você Pode ser Pode ser pra sempre Se você quiser é só dizer que sim que eu fico até o fim só com você Pode ser pra sempre Pode ser pra sempre Se você quiser é só dizer que sim que eu fico até o fim só com você É só dizer que sim que eu fico até o fim só com você É só dizer que sim que eu fico até o fim só com você